Com 23 anos, Isabela está no último ano de Engenharia Elétrica da UFPR, mas os seus planos depois da formatura são outros. Isabela é atleta de alto desempenho no pentátolo e é no esporte que ela pretende continuar. Eu já tinha feito pentátolo antes e eu parei no terceiro ano para estudar para a faculdade e optei pelo curso de Engenharia Elétrica. Mas aí eu tive uma oportunidade no início do primeiro ano mesmo, eu recebi um convite para voltar para o esporte. Daí quem faz esporte não consegue parar, daí eu voltei. O pentátolo moderno reúne cinco modalidades esportivas. Natação, hipismo, esgrima, tiro esportivo e corrida. O conceito desse esporte tem séculos de existência. Na Grécia Antiga, a ideia era do atleta completo que dominasse esses esportes. A modalidade veio para os Jogos Olímpicos Modernos e existe desde a edição de 1912. Para Isabela, equilibrar a rotina de treinos e de estudos é um desafio. Eu optei por fazer o curso noturno de Engenharia Elétrica para eu conseguir treinar nos dois primeiros períodos, manhã e tarde. Então, pelo menos dois esportes de manhã eu faço, geralmente corrida, e aí agrego mais um, natação, ou hipismo, ou tiro a esgrima. E de tarde eu sempre faço natação e academia também, que é um sexto esporte que a gente agrega sempre. Isabela recebe a Bolsa Atleta, que auxilia na prática do pentátolo. Mas ainda falta incentivo privado para que o esporte receba mais visibilidade no nosso país. Os resultados que eu tenho dentro do Brasil me dão as bolsas que eu tenho. Ela é igual para todos os esportes, então isso não faz muita diferença. Mas a questão de pouca competição e o incentivo e a ajuda de custo de empresas terceirizadas, assim, tipo patrocínio mesmo, esse é o que mais peca. Isabela compete desde 2014. Ela participou de 23 competições do esporte, tanto no Brasil quanto no exterior, inclusive chegando ao pódio em mais da metade. Agora Isabela vai viajar para a Hungria, referência mundial no pentátolo, para disputar os campeonatos mundiais, universitário e militar. Ela também foi convidada para treinar em um clube na Hungria durante esse período. Uma grande oportunidade durante o ciclo olímpico. O plano é representar o Brasil nas próximas Olimpíadas, no Japão em 2020. É ir lá para fora treinar e ver o treino lá de fora. Eu tenho muito convívio aqui dentro com a Yane, eu passei um tempo treinando com ela, então eu sei o que ela fazia. Mas a gente quer ver o que eles fazem lá fora também. Ainda mais a Hungria, que tem excelentes atletas, então ver o que eles estão fazendo e estar treinando com eles. Então vamos nivelar e ver que talvez seja muito possível uma vaga para as Olimpíadas. Entre os cálculos e o esporte, só nos resta desejar boa sorte para Isabela.